Companheiro Valdeci. Boa tarde, companheiro. Primeiramente dizer que é uma felicidade muito grande ver todos vocês aqui e perceber que a gente continua firme nesse propósito de transformar toda essa relação, essa situação perversa que o Tribunal de Justiça tenta nos impingir. Apesar das pressões, a gente está completando aqui 30 dias de greve e ninguém fugiu da luta. E a pressão, companheiro, a pressão é inerente ao processo de greve. Não há como fazer greve sem sofrer pressão, assim como não há como fazer omelete sem quebrar os ovos. A difícil decisão de deflagrar uma greve por si só já constitui uma pressão muito forte. Quando a gente decide pela greve, a gente decide enfrentar as pressões do tribunal, da imprensa, dos colegas e até da nossa própria família. Quando a gente decide pela greve, a gente tem tudo contra e nada a favor. E a gente só decide pela greve porque o desespero já tomou conta da maior parte da categoria. E o desespero é maior que o medo. Então, companheiros, no meio de um monte de pessoas desesperadas, é necessário que haja pessoas experientes e capazes de orientar, de esclarecer e de encaminhar esse movimento que surge. Nesse sentido, eu acho, ou eu penso, que o nosso movimento caminha muito bem. Porque nós temos, tanto na direção, quanto na base desse movimento, pessoas experientes e capazes de transformar esse medo, essa angústia, esse desespero em coragem, em força, em determinação. determinação que eu percebo nos olhos de cada um de vocês e que eu não tenho dúvida de que é a determinação que vai nos levar à vitória. A minha proposta é de continuidade da greve até que a gente arranque esses 24%. A minha proposta é de continuidade.